Música Olá, meu filho Se não cuidar e pente a tua esposa Aonde arrancar Alô, como a gente interparece A tua abenavata com tequila Como é bom amar e ser amado É tão bom ter alguém do lado Com quem dividir Momentos bons e maus Amor, amor, amor Amor, amor, amor É calma em bo E vou lomber Já tá na uem e cata Do teu lado sempre vou estar Até que a morte não se vai E liga que é picks Vamos ao menos Vamos ao menos Vamos ao menos Vamos ao menos É o número uma Vamos ao menos É o número uma Como, 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 na sua mulher Como, 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 a ikonomba motrín y uera Como, 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 no seu marido Como, como, como Segura bem no teu marido Se não vão levar, se não vão percar Segura bem no teu marido Se não vão levar, se não vão percar Segura bem no teu marido Se não vão levar, se não vão levar, se não não tiver Tchau, tchau Como como, no se umarei como 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 Pa, teka, 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 imani munenela Pa, teka, 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 angapone Pa, teka, 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 imani munenela Pa, teka, 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 buhaba Como ashtia Nasua mulher Aikono gamutrikiwena Aikono gamutrikiwena Aikono gamutrikiwena Como, 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 no se umarei como Como, 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 como ashtia Como, 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 la sua mulher Como, 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 Aikono gamutrikiwena Como, 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 no se umarei como Como, como, como Aikono gamutrikiwena Aikono gamutrikiwena Amém.